Queridos amigos e seguidores, como criador do canal Ouvindo Cinema, quero agradecer do fundo do coração pela generosa acolhida nesses quatro meses no TikTok. Por ser professor, compositor, que escreveu dezenas de músicas para o cinema nacional, resolvi criar o Ouvindo Cinema para mostrar o trabalho dos meus mestres na arte de pontuar filmes. E aqui fico a pensar como seria cinema-paradiso sem as líricas e melodias do mestre N. Morricone. John Williams, quando musicou a lista de Schindler, jamais imaginava ver músicos em plena gravação vertendo lágrimas emocionadas. Em 2023, continue apoiando, compartilhando e seguindo o canal Ouvindo Cinema. Feliz Natal e um ano novo cheio de cultura e educação para todos nós.